3 Você vai poder da sua base 8 Opa Opa Esquวก Se al-Toya Quedida sem vergonha Alvin na sequencia Darkside 780 E o Alken Gol, Pedro! Na realidade é um jet-turn Vamos vermos, vamos vermos Controlei o aperte, o aperte Ela vai tentando rastrar na dama Outro jet-turn Oh, meu Deus! Salva de palma, né, gente? Vamos ver que era do banheiro Que ficava mais pra fora